Música Há quem literalmente nasça em berço culinário. Assim poderíamos definir Claude Trois Gros, chefe de cozinha francesa a trabalhar no Brasil, que tem o ADN da família a quem se atribuiu a mundialmente famosa Nouvelle Cuisine. Eu venho de uma família que tem uma tradição culinária muito forte, a família Trois Gros. Eu sou a terceira geração, meu filho Tomás já é a quarta. Somos hoje oito cozinheiros no mundo da gastronomia com o nome Trois Gros. Eu fui para o Brasil em 79, quer dizer, eu saía do berço familiar há 30 anos, mais de 30 anos, quer dizer, há 30 anos de Brasil. Hoje em dia eu posso ser reconhecido como um cozinheiro, como uma pessoa que montou o seu nome, Claude Trois Gros, diria sozinho. Recentemente, no Peixe em Lisboa, Claude Trois Gros mostrou um pouco daquilo que faz do Brasil, mais concretamente no restaurante Olimpo, no Rio de Janeiro. A técnica é francesa, com natural adaptação, ao longo do tempo, aos produtos brasileiros. A minha chegada no Brasil em 79, representando um dos chefes mais famosos daquela época, o Gaston Le Nôtre, representando a culinária dele, as recetas do Gaston, me fez um pouco mudar ou me fez criar uma nova filosofia. Era difícil naquela época encontrar o produto adequado para poder representar as recetas do Gaston Le Nôtre. Então, pouco a pouco, sem querer mudar ou criar nada, eu só estava representando, mas obviamente com a autorização do chefe, comecei a envolver os produtos brasileiros, os produtos do dia a dia, os produtos frescos do mercado, os produtos de estação, os produtos do pequeno produtor, a envolver esses produtos dentro de uma culinária de técnica francesa, sem saber ou criar uma personalidade própria e criar uma nova culinária no Brasil, que a gente pode chamar de franco-brasileiro, que é o meu estilo, ou de brasileiro ou francês, se você é brasileiro e usa as técnicas brasileiras, mas com uns produtos que eu poderia dizer que são produtos europeus, depende do chefe do momento. Quando falamos em alta gastronomia, é inevitável referir, na atualidade, o grande contributo dos chefes de cozinha espanhóis. Em jeito de provocação, digam-nos lá, Claude, o mediatismo e a qualidade da cozinha espanhola já superaram a francesa? Esses chefes que estão mudando, ou que mudaram a linha de conduta da cozinha na Espanha, todos, todos, reconhecem que a base deles, onde eles estudaram, onde eles foram pegar as ideias, onde eles realmente pegaram o espírito da mudança, foi a França. Então, quando a pergunta vem aqui, e que os chefes espanhóis de grande gabarite reconheçam isso, é bom saber, não é? Porque se fica meio em dúvida. Mas a França vai ser sempre, a cozinha francesa sempre vai ser a colinária francesa que tem uma tradição, que tem uma história, que tem um volume de técnicas, de sabores, de produtos, de produtores incríveis. A França vai ser sempre a França. Então, como o francês, mesmo morando no Brasil há 30 anos, valorizando o Brasil, eu reconheço que a França é a França. Clou de Troacro, chefe de cozinha franco-carioca, um dos nomes mais reconhecidos do Brasil, não só pelo trabalho no restaurante Olimpo, mas também por ser uma presença constante em programas televisivos sobre colinária. .